Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, onde está Carlos Viana. Bom dia, Carlos. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Haddad. Quando o senhor assumiu, nós, na época, tínhamos um estudo muito amplo da educação superior no Brasil, mostrando que nossas universidades, quando comparadas com pares no exterior, gastava-se muito mais aqui e produzia-se muito menos na comparação com as grandes instituições internacionais. Nós tínhamos problemas de utilização de dinheiro para pesquisa na contratação de mão de obra, em outros gastos. Nós tínhamos os mesmos vícios que a saúde brasileira tem na educação. Hoje, como é que está a nossa relação custo-universidade e aplicação direta desses recursos na formação dos estudantes e na pesquisa, ministro? Muito obrigado, Carlos, pela pergunta. Olha, eu diria para você que a ciência brasileira está avançando muito fortemente. Não é de hoje. Nós temos aí... O Brasil largou tarde em educação superior na comparação latino-americana. Sabe que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a criar uma universidade, perdão, da América Latina, a criar uma universidade. E, apesar disso, nos últimos 30 anos, a ciência brasileira andou bem. O Brasil hoje é uma potência científica regional importante. Na América Latina, não há país que se equipare ao Brasil. Mesmo considerando a soma da produção latino-americana, o Brasil responde por praticamente 50% da produção científica da América Latina. É a décima terceira potência científica do mundo. Saímos da décima nona posição para a décima terceira posição. Temos toda a chance de, nessa década, estar entre os dez países que mais produzem ciência no mundo. A dificuldade do Brasil é traduzir essa ciência em tecnologia e em aplicação para o aumento da produtividade do trabalho. Então, o nosso grande desafio é a conexão entre universidade e mundo do trabalho. A ciência brasileira progride. O investimento por aluno tem se mantido estável ao longo da década, em torno de R$ 16 mil, R$ 17 mil por ano nas universidades públicas, já considerado um investimento em ciência. Então, há um patamar. O investimento em educação básica mais do que dobrou, o investimento por aluno da educação básica, o que fez reduzir a disparidade entre a educação básica e a superior. E eu penso que o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio têm feito um esforço institucional no sentido de promover uma maior interação do mundo acadêmico e o mundo da produção. Isso se revela em algumas atividades. Por exemplo, não existiria a Petrobras, não existiria a Embrapa se não fossem as universidades públicas brasileiras. Esses são os profissionais brasileiros que transformaram essas empresas em empresas globais. Mas nós temos ainda vastos setores da economia que poderiam se beneficiar do conhecimento produzido nas universidades e que são refratários à inovação. Então, há também uma mentalidade do próprio empresariado que precisa mudar no sentido de buscar o aumento da produtividade do trabalho no Brasil.